Eu tenho medo Olha aí galera, deixa eu mostrar pra vocês Firmam lá a ponta do rabo dela Essa é a jararaca É rabo de osso que fala Porque olha lá, que ela tem uma pontinha branca Como se fosse um osso no rabo Então essa é falada aqui No estado aqui Você que conhece aí na sua região E comenta aí galera, como que você conhece Essa cobra aí na sua região Aqui no estado do Mato Grosso do Sul A gente conhece como jararaca Cabo de osso Porque ela tem aquela partinha lá Como se fosse um osso no rabo Olha como que ela Dá o bote Tá vendo? Ali se for pra pegar ela Agora é a hora de eu pegar ela Pra mostrar pra vocês Tá escuro, eu tô segurando uma lanterna E o meu cinegrafista tá filmando aqui Mas O que eu aconselho é vocês nunca fazerem isso Tentar pegar uma cobra dessa Não pegue Porque Um acidente com um bicho desse aqui Pode ser fatal Tem uma peçonha enorme Tá vendo? Mas Essa é Não tá machucando nem tá nada ali Mas essa é a estratégia Pra pegar uma cobra Mas o que eu aconselho É que nunca faça isso Nunca tente pegar um animal desse De forma alguma Você que não tem conhecimento Então não tenta se aproximar Porque O bote dela Uma mordida dessa daí Pode ser fatal Entendeu? Eu vou liberar ela aqui Vou deixar ela embora Vou mostrar pra vocês Ela indo embora aí Olha lá Vou deixar ela aí No habitat dela aí Olha Viu o bote? Vai ser o bote aí? Uhum Olha como que ela dá o bote Ó Deixa ela embora Pode parar? Pode